em Brasília, dezenove horas, boa noite, aqui Goiânia, sete da noite, em ponto, começa de imediato a edição única e diária do programa, a voz de Goiás na Câmara, diretamente da Central CA, de comunicação e monitoramento do gabinete 44, o gabinete da verdade e da cidade. Senhoras e senhores, goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora dele, hoje é sexta-feira, 28 de julho de 2017. Eu sou Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico e de boca cheia, prazerosamente voluntário, não custo nada para o seu dinheiro público e ainda economizo em meu gabinete os três maiores salários de assessores que eu dispensei e os transformei em voluntários para destinações de seus rendimentos a instituições sérias carentes e que não recebem da prefeitura de Goiânia há mais de seis meses suas verbas obrigatórias, assim como faço com 100% de meu salário. Aliás, bem diferente do prefeito João Dória, que declarou em sua campanha possuir um patrimônio de 200 milhões de reais. Assessores que eu dispensei. É rico, portários, ele tem a obrigação de abrir mão só do salário, porque do mais ele não abriu. Eu abri de tudo. Essa é a diferença por fineza, para que não me comparem com o João Dória nesse sentido. Em outros sentidos, eu não tenho nada contra o prefeito de São Paulo. Trabalhei, fui companheiro dele por dois anos na rede TV. Apenas eu conheço os dois lados. Sei bem quem é João Dória. Pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, que aí estão na sua tela à esquerda, perfis de faces, páginas, fanpages e à direita tv cajuru.com, instagram cajuruverdade, twitter arroba real cajuru, google cajuru oficial, linkedin cajuru história, canal youtube cajuru oficial, as demais redes e os grupos de whatsapps com mais de um milhão de vídeos enviados diariamente para todo o estado de Goiás. Em seis das vinte e suas redes sociais, o nosso agradecimento de coração pela audiência recorde que já passa de quarenta e dois milhões de acessos, alcances, visualizações e seguidores. Aí estão cada uma das seis redes e o seu alcance. No youtube, por exemplo, o canal cajuru oficial bateu recorde nessa semana com mais de um milhão e oitocentas mil visualizações. O sexteto está pronto e na sexta-feira o programa é diferente. De segunda a quinta é só assunto investigativo, fiscalização, bastidores sujos e limpos das políticas nas esferas municipal, estadual e federal. Hoje, de forma mais tranquila, para você passar um bom final de semana, iluminado, vitorioso, mas é claro, também relatando os assuntos mais importantes do dia, as minhas ações parlamentares, o Brasil, Goiânia e Goiás e o mundo, neste telejornal, que é a voz de Goiás na Câmara. E quando eu falo voluntário 100% prazerosamente, é porque graças a Deus, a proteção de minha mãezinha, dona Zezé, merendeira de grupo escolar e também graças a enorme e bem patrocinada audiência que eu possuo na internet mundial. Aí estão as seis marcas nacionais que patrocinam o Cajuru há anos, três delas há dez anos, portanto eu não comecei na internet hoje, eu posso viver dignamente e tranquilamente do meu rendimento, repito, sem custar um centavo do seu dinheiro público, pelo qual eu tenho o maior respeito. Bem, Laerte Vasques, Victor Campos de Oliveira, Gabriel Cruvinel, Murilo Arraes, Lidiane Rodrigues, Nossa Paloma, enfim, toda a nossa equipe, mas o cesteto aqui deste programa, que tal a gente começar hoje com o futebol? Hein? Porque tem gente que tem saudades do Cajuru no futebol, normalmente a gente começa com política, você concorda ou não o mal-humorado? Concordo. Concordo? Porque você está deitado neste sofá aí como se você fosse dono da casa, vá devagar, você já tem o grave defeito de soltar pum durante o programa. Agora você deita no sofá, aí é duro, não é não? Agora esse, ao contrário dele, tem direito de fazer tudo, soltar pum o que ele quiser. Já sabem quem é? Cajuru, sem controle. Esse tem direito. Gente, preparamos um clipe especial, porque o mundo inteiro só fala nesse menino brasileiro que tem feito o mundo aplaudi-lo, o estádio aplaudi-lo de pé. É impressionante como dá saudade do futebol dos 40 anos que eu dediquei em minha carreira nacional e graças a Deus histórica. Porque eu sempre amei o futebol pelos dribles, pelas jogadas, pelos gols, pelas tabelinhas, por isso. E não pelo lado podre do mundo subterrâneo da bola que eu tanto denunciei, a corrupção fora do gramado. Dentro de campo, vamos começar a ver este clipe especial de Neymar Júnior do Barcelona manda pro ar, porque dá gosto de ver. Neymar que encara sobre Garay, aí se vai com Ento Pérez, segue com a pelota de Neymar, le vai frenando Ento Pérez, se vai por velocidade, aí vai hacia a linha de fundo, vai Neymar com a pelota, busca o centro, o gol do Barcelona que resuelve o partido no 43, o faz Neymar, o gol é de André Gómez, pero na verdade, se puderam por três quartas partes do gol alguém, teria que dárselo a Neymar, que se midiu, quase jogueteando como gato e ratão, ou não? Ento Pérez para arrancar em velocidade, cambiar de marcha e marcharse, e depois regalar o entanto a André Gómez para definir o partido. É que de alguma forma tomou o pelo a Enzo Pérez. Como que lhe reta, o havia feito antes como en el jogo anterior, como que lhe reta, lhe reta, ven, ven que ao final, e, bueno, logo se lhe pone a André Gómez, que este gol, por suposto, lhe abriria muito bem a André Gómez, porque é evidente que tem falta de confiança, o temos visto no par de jogadas antes. Bom, pois a este partido só lhe falta ver se Piqué vai forçar a tarjeta, não é que... É de babá, não? Aí está o mundo aplaudindo de pé, Neymar. E o segundo e último clipe do brasileiro Neymar, do Barcelona, que a França quer comprá-lo de qualquer maneira, por qualquer grana. Esse é mais especial ainda, e vocês vão gostar mais. Para fecharmos esse início de programa, excepcionalmente nesta sexta-feira, 28 de julho, falando de futebol e não de política, matando a minha saudade, Neymar, dando saudades da época do futebol arte, agora são lances inexplicáveis. Aliás, o título deste vídeo é exatamente este, Lances Inexplicáveis de um Jogador chamado Neymar, manda para o ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção 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 por Quintena Coelho Goiás, na Câmara. Mês de julho. Julho, senhoras e senhores, jovens goianienses e goianos, mês de Rio Araguaia, nossa maior beleza natural que está morrendo. E daí nasceu o movimento SOS Araguaia, que eu tive o privilégio de ser o primeiro político goiano convidado a integrá-lo. Depois veio o deputado Lucas Calil, muito bem-vindo, por sinal. E agora, uma ótima notícia para o movimento SOS Araguaia de Brasília, também graças à nossa intermediação. Com direito a Marcelo Barra, meu amigo cantor goiano, Rio Araguaia. A notícia é absolutamente oficial agora de Brasília, através de um senador da República. Este tem palavra. Eu tenho divergências políticas profundas com ele. Não sou aliado dele, não tenho nada a ver politicamente com ele. Agora, gozamos de uma amizade eterna e eu por ele tenho uma gratidão eterna. Salvou minha vida duas vezes. Sou amigo, com muito carinho, de suas duas filhas e de sua esposa. Daí o procurei para entrar nesta briga pelo Rio Araguaia, revitalizar o Rio Araguaia e enfrentar os criminosos milionários que estão acabando com o Rio Araguaia. Só de água tiram praticamente uma Goiânia inteira. de água do Rio Araguaia. Mas antes da notícia especial deste dia para o movimento SOS Araguaia, eu creio que um clipe especial do Rio Araguaia também caberia muito bem numa sexta-feira de clipe de Neymar no futebol, clipe de uma beleza natural que o Brasil reconhece o Rio Araguaia. Na finitude dos recursos, vê-se a beleza sem fim. Nascentes puras são desfrutadas tanto para o ganho econômico como para o bem-estar físico e mental da humanidade. A água vivifica o Araguaia, canta nas caixueiras desconhecidas, refletindo o ideal de bem-estar coletivo. Quênios divide os ambientes sem interromper as preciosas conexões naturais. A vegetação rica abriga espécies desconhecidas e se combina com a fauna para se autossustentar. Preserva a qualidade das águas, melhora o clima, o ar, a vida. Pessoas de diversos cantos do Brasil e do mundo já estiveram e estarão no Araguaia. Muitos se encantam e tantos outros vivem a partir do que o Rio lhes oferece. Seu fim não é opção e nem pode... Rio, Araguaia, você merece essa notícia? Atenção, Movimento SOS Araguaia, Meire, Neire, Tereza, enfim, todos, Paulo Silva, todos os meus amigos, as minhas amigas, os milhares de integrantes deste movimento. Eu fui pessoalmente falar com o senador Ronaldo Caiado. Este gravou um vídeo exclusivamente dando a sua palavra, e Ronaldo Caiado tem palavra, vai cumprir, eu tenho certeza. Do contrário, todos vão cobrar isto dele. Ele conseguiu já a verba orçamentária no governo federal, exclusivamente a chamada verba carimbada. Verba carimbada é aquela que o dinheiro vai 100% específico para aquilo. Se mexer em um centavo desse dinheiro, da cadeia, da improbidade administrativa, perde-se mandato. Perfeito? Então, essa verba orçamentária será exclusivamente para revitalizar o Rio Araguaia. Até então, era apenas a palavra do senador que iria tentar, agora a certeza de que ele já conseguiu, o senador Ronaldo Caiado, através de um pedido que eu lhe fiz, para entrar nesta briga do Rio Araguaia, e mais do que entrar, ele conseguir uma verba orçamentária para revitalizar o Rio Araguaia, e enfrentar com a gente esses criminosos, inclusive políticos, envolvidos na Odebrecht, como o de São Paulo, dono da Fazenda Santa Rita, que cometem crime ambiental no Rio Araguaia, e que acabam com o Rio todos os dias. De política, continuamos. Agora é uma para você rachar de rir, mas é uma notícia séria. No programa Voz de Goiás, na Câmara Cajuru é Brasil. Tem que rir, não tem? Olha aqui. Na tvcajuru.com, no jornal O Globo, leio. O presidente Michel Temer pediu um puxador de palmas no Palácio do Planalto, durante cerimônia, para comemorar a assinatura da concessão de quatro aeroportos, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Apesar disso, a formalização só vai acontecer até a próxima segunda-feira. Uma hora antes da cerimônia, pesquisa CNI barra IBOP, mostrava que a aprovação de Michel Temer, em sua gestão, é de apenas 5%, a pior desde o fim da ditadura. E semana que vem, a Câmara deve votar se a denúncia, no dia 2, próximo agora, quarta-feira, se a denúncia por corrupção passiva contra o presidente da República, Michel Temer, vai prosseguir ou não, e chegar até ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. O índice de rejeição a Michel Temer, os que consideram o governo ruim ou péssimo, chegou a 70%. Nunca ninguém imaginava tal número. Confiam no presidente apenas 10% da população brasileira, segundo a pesquisa, e 52% consideram que seu governo é pior do que o da Dilma Rousseff. Veja como a vida é. Em política é assim. Quantas vezes que você, em política, já disse assim, ah, que saudades do ex-governador, ah, que saudades do ex-prefeito, você que tanto combatia, xingava aquele ex-governante, aí entra um outro, você tem saudades do anterior. Isso acontece em política. Eu não imaginava que chegasse a esse ponto. A população, olha aí, 52% da população brasileira consideram que o governo do Michel Temer é bem pior do que o da Dilma Rousseff. Por quê? Porque todos têm a certeza de que ele é criminoso mesmo, ele é corrupto mesmo. No caso da Dilma, há uma dúvida se ela é corrupta. Há uma certeza que ela permitiu corrupção no governo do PT com os petistas corruptos envolvidos no governo dela. Ela aceitou, ela fechou os olhos. Agora, de corrupção dela, dela ser bilionária, dela ter recebido uma grana com uma mochila de meio milhão de reais, isto ninguém até hoje provou absolutamente nada. Eu falo da Dilma, não de Lula e de outros petistas, como Palocci, José de Seu e outros, por exemplo. Então, em uma garfe, ele chamou o ministro da cultura, ele, o presidente da República, Michel Temer, Sérgio Sá Leitão, de secretário, ele chamou o ministro de secretário, no terceiro dia do ministro, à frente da pasta. Mas aqui, as palmas, eu sempre digo, vieram do coração, do reconhecimento, emendou, dizendo que as palmas são a voz mais eloquente do corpo. As palmas são a voz mais eloquente do corpo. Ou seja, entenderam ou não? Programa do Ratinho, que eu já fui várias vezes. E quando eu vou, no ar, no YouTube, basta você entrar e ver, como fui no programa do Raul Gil e fiz a mesma coisa, no programa do Silvio Santos fiz a mesma coisa, tem o quê? Tem o puxador de palmas. Ficam cinco, seis pessoas ali, puxando palmas. Você fala uma coisa, a plateia nem sabe o que você falou, às vezes. E ela bate palma. Por quê? Porque alguém, é um saco de risada. Alguém. Exemplo, eu, Cajuru, eu falo, eu, Cajuru, sou muito feio. Aí eles, vai bater palma na sua... Vai trabalhar no gabinete do Anselmo Pereira, rapaz. Me respeita? puxando palmas, porque eu falei que sou feio? Cajuru é muito bonito. Aê, puxa saco. Mas, enfim, o presidente cometeu uma gafe e foi um fanfarrão, né? Tinha um puxador de palmas na cerimônia dele, no Palácio do Planalto, e ele veio falar que aquelas palmas emocionavam o presidente da República, que elas representavam que elas representavam a voz do povo. A voz do povo, aí está, presidente Michel Temer. É o resultado de uma pesquisa de opinião pública em todo o Brasil, presidente. Eu vou lhe falar. Tem cada uma. Gente, eu estava me lembrando ontem à noite e reconheço que minha mulher, minha companheira há nove anos, foi fundamental. Ela me ensina muito. E um grande amor, não sei se você concorda, um grande amor vem de uma grande admiração. Eu não acredito em amor sem admiração. E por admirá-la, a Lini tem momentos mágicos. ela colocou uma música para mim em função de uma declaração que eu lhe fiz sobre a dona Iris Araújo, a primeira dama do município de Goiânia. Eu falei o que eu queria falar, o que o meu coração queria falar, e ela colocou uma música, não sei se você já ouviu, eu não posso colocar música aqui, né? Porque se eu coloco vem aquela velha história do direito autoral, aí tiram a transmissão do ar, não é assim? Porque você tem que pagar direito autoral. Eu não posso. Então você, se estiver afim, se concordar, eu lhe convido para ouvir. É uma música do Elton John que fala sobre a desculpa, sobre o pedido de desculpa, quando é um pedido de uma desculpa genuína. Alguém conhece essa música? Quando a desculpa é genuína, entendeu? Ou seja, a genuína desculpa, o genuíno perdão, pedido de perdão, entendeu? E eu sou assim, eu não tenho compromisso com o erro, quando eu erro eu volto atrás. Em muitas críticas eu acertei com a dona Iris Araújo, mas creio que estou exagerando, que já é hora de parar, chega, e de genuinamente pedir desculpas a ela. Eu sei até que ela é rancorosa, não aceita, mas não interessa. O que me faz bem é de mim, do meu coração, esse perdão ser genuíno, essa minha desculpa ser genuína, esse pedido de desculpa, ele é genuíno, ele é absolutamente meu. Portanto, só interessa a mim. eu fico bem, não importa se ela vai aceitar ou não, se ela vai gostar ou não, eu estou feliz, a minha mulher ficou feliz, tanto que ofereceu essa música para mim, quando antes eu falava para ela que estava passando da primeira página em críticas a dona Iris. Agora, de muitas críticas eu não me arrependo. Vamos para a prestação de contas. Cajuru documenta e presta contas. Mês a mês, Cajuru prova o que fez. Vocês já viram nas redes sociais do Cajuru, estão à disposição aqui, nas postagens abaixo, os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, falta o mês de junho e na próxima segunda-feira o mês de julho, que inclusive eu não tirei férias, como também não tirei em janeiro e trabalhei normalmente. manda para o ar e saiba de minhas ações parlamentares na Câmara e fora dela e os 46 projetos apresentados por mim em 65 sessões, vocês podem conhecer um a um, a maioria inéditos, também aqui nas redes sociais do Cajuru, por exemplo, no facebook.com barra Cajuru Goiás, tem a postagem especial, exclusiva desses projetos. Agora as ações manda para o ar. Agora são 34 políticos goianos, 34 políticos goianos agora confirmados propineiros da corruptora JBS Friboi. Porque nada é de graça neste mundo, nem Jesus Cristo aliás. Sempre há um intermediário para você pagar de alguma forma, embora Jesus Cristo não tenha combinado isso com ninguém. Enfim, minha opinião, cada um tem a sua. Vamos iniciar a prestação de contas, imagens, são nove entidades. Hoje, com a felicidade da parceria na escolha de duas instituições, de duas entidades, das exemplares vereadoras Priscila TJ e doutora Cristina. Tudo o que vamos prestar contas aqui, segunda-feira, o Ministério Público Federal receberá cópias, documentais e o vídeo. Manda para o ar. Casa Adonai, ressocialização de jovens usuários de drogas. Meu nome é Moisés Rodrigo Santos, sou coordenador do Abriga Adonai, prometido cumprir e está aqui a prova, tá bom? Solar Colombino para idosos. Boa noite, Cajuru, querido. Eu estou aqui entregando para vocês os recibos de dois mil reais que vocês nos doaram. Aqui é o SEVAM, o Centro de Valorização da Mulher. Quero agradecer muito ao Cajuru, a equipe dele, ao voluntariado dele. Aqui é a vez do Hospital Araújo Jorge, o espaço das crianças com câncer. Eu tenho um parlamentar meio entre o legislativo, dessa forma realmente é a primeira vez que nós vimos. Eu estou com a equipe aqui do gabinete, o Camargo Elidiane e a dona Isoleta, que é a diretora voluntária aqui do asilo São Vicente de Paulo. E esse dinheiro chegou numa hora muito boa, porque a gente não tinha dinheiro para comprar os vales de transporte para os funcionários e agora a gente já vai conseguir comprar. Estamos aqui na casa Apego. A instituição, a escola Apego, ela agradece imensamente essa doação, esse dinheiro que nós recebemos do nosso vereador. Esse dinheiro vem e muito boa hora. Estou gravando esse vídeo para agradecer o vereador Jorge Cajuru, o gabinete 44, que se empenhou muito e esse mês foi um mês de muitas doações. Nós estamos aqui no Lar Caminho da Luz. Agradeço por essa ajuda ao Cajuru e toda a equipe organizadora desse evento, desse projeto. Com certeza que essa ajuda vem nos ajudar, vem favorecer muito aqui para o Lar Caminho da Luz. Meu nome é Divina Lúcia de Santos, eu sou a diretora responsável pela creche Espírito Luz do Caminho e eu vim em mãos agradecer ao vereador Jorge Cajuru pela doação que nos fez desse dinheiro que vem a somar para a gente pagar os funcionários que estão atrasados há quatro meses a folha de pagamento. Nós somos do grupo Espírita Assistência Social que cuida do asilo apóstolo Tomé aqui na Vila Fim Social. Nós estamos atravessando grande dificuldade financeira, o salário do nosso funcionário está atrasado desde dezembro e o vereador Cajuru se colocou à disposição, ele está doando totalmente o salário dele para ajudar essas instituições. Cajuru, seu nome é o nome de um homem do bem. O seu salário está podendo socorrer tantas vidas, socorrer tantas necessidades e que você possa deixar essa porta aberta para as pessoas que te assistem, que seguem seus programas, para as pessoas que confiam em você, que confiam no seu trabalho, possam a seu exemplo também estender a mão para essa instituição. Nada mais do que minha obrigação. Sexta-feira, 28 de julho de 2017, senhoras e senhores, goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora dele, meus amigos, minha gente, quero também deixar claro aqui hoje, sexta-feira, que na próxima segunda-feira, 31 de julho, é dia de entregarmos nossas doações salariais do gabinete 44, 20 mil 567 reais mensais. Temos a casa Adonai com material de construção pela necessidade da casa Adonai, que faz um trabalho humano extraordinário, ressocializando jovens dependentes de drogas que hoje estão recuperados através da arte, tem pintores lá, através da música, tem quem toca piano, tem quem toca violão, tem quem toca saxofone entre os jovens, lá nas seis residências da casa Adonai, que em mais um mês, e assim foi o pedido do seu coordenador, o Moisés, para o material de construção necessário, comprado na Irmão Soares pelo valor de 7 mil reais. Também, a casa Emanuel vai receber na segunda-feira sua doação, também a ONG de animais, indicação da vereadora Priscila TJ, vai receber suas doações, e o centro provisório diabético começará a receber as minhas doações para as dez primeiras cirurgias diabéticas, a partir do mês de agosto, através dos médicos Áureo Ludovico e Paulo Reis. Eles não vão cobrar nada, cada cirurgia custa 100 mil reais, portanto, é uma economia de um milhão de reais, dez cirurgias, mas há as despesas do hospital, há as despesas dos dias que quem faz a cirurgia tem que continuar hospitalizado, até receber a alta, até ser liberado, os medicamentos, a equipe que faz parte da cirurgia, há um custo em cada cirurgia, além do honorário dos médicos que não serão cobrados os honorários. Os médicos serão voluntários conforme prometeram a mim em campanha em setembro do ano passado. O Áureo Ludovico, o primeiro, e agora veio também o amigo doutor Paulo Reis, ambos especialistas na cirurgia diabética, que é um sucesso extraordinário. A mesma cirurgia que o Faustão fez, que o Romário fez, que tantas milhares de pessoas do Brasil e do mundo inteiro fazem. Então, estamos tranquilos de que cumprimos a nossa parte, cumprimos a nossa palavra. Agora é a vez do prefeito Iris cumprir a sua, iniciar o instituto, sede. Eu mesmo já arrumei, eu mesmo vou pagar o aluguel com a minha economia do 100% do salário. É um ex-hospital na avenida Pio 12, com toda a estrutura necessária para um centro provisório de diabetes e aí a prefeitura tem que só tocar, fornecer os remédios, entre eles os mais caros que ela já fornece, a insulina e também a bomba de insulina e dar sequência ao Instituto Diabético prometido por Iris Resende como seu primeiro compromisso depois de eleito. Não foi assim? Prefeito Iris, que o senhor falou na Câmara aos 35 parlamentares que assinaram este meu projeto de lei, este meu pedido do Instituto Diabético, ideia do meu afiliado Vicente da Tena? Então, prefeito, só falta a sua parte, confio que o senhor vai cumprir a sua palavra, está demorando, já vamos para o oitavo mês de seu mandato, de sua gestão e também, prefeito, ao seu dispor no Caixa para depositar na conta da Prefeitura a verba que eu arrumei através do senador Wilder Moraes no Ministério da Saúde com o ministro Ricardo Barros da ordem de 6 milhões de reais. E tem mais uma segunda verba para o Instituto Diabético para este ano. Portanto, a Prefeitura é quem vai gastar menos. É perigoso numa boa, é perigoso a Prefeitura querendo já iniciar o Instituto, já colocá-lo em prática porque o prédio já existe, não tem que construir nada, tijolo, nada, é perigoso a Prefeitura gastar menos do que eu. O que eu vou pagar das minhas economias salariais do meu gabinete 44, 21 mil reais por mês, e mais as doações que eu estou conseguindo com empresários através da minha OSCIP, que possibilita você descontar no imposto de renda de sua empresa a sua doação, eu vou pagar mais que a Prefeitura. Eu vou bancar mais o Instituto Diabético do que a Prefeitura. Essa é a verdade. Então, Prefeito, mais fácil impossível. Tudo o que eu podia fazer eu fiz. Só basta agora o senhor cumprir com a sua palavra. Eu repito, espero que o senhor cumpra. Gente, um ótimo, iluminado e vitorioso final de semana para todos e todas em Goiânia, em Goiás, no Brasil inteiro. E no domingo, o dia todo, voltarei com plantões de emergência por toda a cidade de Goiânia, como faço todo domingo. Agradecidíssimo e um final de noite excelente desta sexta-feira, 28 de julho de 2017. Esta semana eu tive a oportunidade de almoçar com o vereador Cajuru. Entre vários temas que nós conversamos, um realmente permaneceu para que nós dessemos continuidade a ele, e ele tomando as providências como vereador e eu como senador da república. Este assunto trata exatamente da revitalização do Rio Araguaia. Todos nós conhecemos bem, sabemos da importância desse rio que é emblemático para Goiânia, mas também é a sobrevivência de toda uma região que é ali atendido por ele. E para isso, nós temos uma responsabilidade de cuidarmos principalmente na região do Alto Araguaia, ali na sua origem, daquela situação que hoje impressiona negativamente todos que lá chegam. São erosões que chegam à extensão de quatro quilômetros de erosão. Nós temos ali áreas também de formação de vossorocas com alturas enormes. E nós temos um total assoreamento das nascentes daquele rio, o que está provocando aquilo que nós estamos assistindo, que é triste, como também no Rio São Francisco. Por isso, nós queremos trabalhar aqui no Senado, já que não existe nenhuma dotação orçamentária para que, no orçamento de 2018, tenhamos uma destinação fixa para começar nas cabeceiras dos rios que formam toda a bacia do Araguaia e, a partir dali, podemos também recuperar toda a sua mata ciliar, condição sine qua non, para que o rio volte à sua beleza que sempre foi, esses assoreamentos, desvio do eixo do rio, tudo isso nos entristece profundamente. Estamos juntos e vamos levar essa luta, não só para o bem do Estado de Goiás, mas para o bem do país, que é aquela beleza especial. as tardes no Araguaia e aquele rio indiscutivelmente é o grande símbolo do Estado. Um abraço, se Deus quiser, Cajú, vamos à luta. e o que é o que é o que é? O que é? o que é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto